Olá, boa noite. Meu nome é Stephanie, eu sou acadêmica do curso de Engenharia Micatrônica e a minha experiência no Hackathon, como o primeiro Hackathon, eu poderia definir como experiência sana, logo que a gente passou de 4 horas até acordados, mas assim, foi uma experiência única por conta de ser ignorador. É uma coisa que estou vendo pela primeira vez em Mons Chaves, inclusive, e achei muito espetacular a parte do professor Helder, do pessoal da produção, da engenharia de produção e da faculdade também de estar proporcionando isso pra gente, essa direção e também esse conhecimento.